Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e estamos hoje aqui com o Rui da Zygar, tudo bom Rui? Beleza, tudo bem e você? Tudo certo. Bom pessoal, o Rui ele é CEO da Zygar e da Zygar Finance. Rui, pra começo de conversa cara, por que que a Zygar hoje ela começou o desenvolvimento da Zygar Finance? Por que que ela decidiu criar essa moeda, esse projeto? Então, a ideia surgiu a partir do movimento do próprio mercado mesmo, né, de finanças descentralizadas. A gente viu que era um mercado crescente, mas que ele tinha algumas lacunas. Qual era a lacuna principal que nós identificamos? A falta de transparência dos projetos. E como a gente sempre colocou a cara a tapa, né, a Zygar já é uma empresa que está, ela está um pouco estabelecida no mercado cripto, a gente já tem um certo tipo de conhecimento aqui dentro. A gente decidiu lançar o nosso Tify, mas colocando a nossa cara a tapa, mostrando para as pessoas quem é que está por trás do projeto, porque a falta de confiança eu acho que gerou muito problema dentro desse mercado. Hoje está mais tranquilo, está mais estabelecido, mas a gente ainda vê muito projeto que você não sabe quem está por trás e acaba gerando muita desconfiança. Rapaz, é cachorro finance, gato finance, sem brincadeira. Um amigo nosso, que eu não vou citar o nome aqui, entrou no Coxinha Finance e ainda depois entrou no Coxinha 2 Finance. Mas assim, que mecanismos a gente tem hoje para então validar a autenticidade ou, no caso, a idoneidade do projeto da Zygar Finance? Hoje a gente auditou o nosso código pela TechRate, ela é a segunda maior auditoria do mundo, a primeira é a Certica, a Certica a gente pretende auditar por ela, no entanto, a gente não ainda tem grana, porque a gente cobra um pouco caro. A TechRate é coba caro, a Certica cobra dez vezes mais caro. É a segunda maior do mundo essa, né? É, a TechRate é a segunda, a Certica é a primeira. Então já é um selo de qualidade, né? Quando você vê um projeto que está auditado o código, você já começa a ficar mais tranquilo, porque dificulta muito a questão de um código ser hackeado por alguém, dentre outros fatores. a validade das informações que estão no Smart Contra, que você consegue dizer que aquilo que está escrito lá realmente é aquilo que deveria estar e não alguma informação que está sendo coberta de alguma maneira para a divisão ali da grana que está sendo gerada ali através de taxas. E a equipe, né, por trás do projeto, todo mundo que está na Zygar.fine, se é da Zygar, quem quiser ir lá, nosso LinkedIn está disponível. Tem a cara de todo mundo lá no site. Você consegue ver o currículo, quanto tempo está no mercado. Então a gente, a nossa moeda, a gente não criou ela e foi pegando moeda para nós. Todo mundo na Zygar que tem a moeda, tirou do próprio bolso, a gente comprou moeda com BNB. Então a gente é investidor e a gente está no projeto. Então existem riscos do nosso lado também, com relação à nossa imagem. Se o projeto não der certo, como é que a gente fica dentro disso? Então a gente trabalha muito pesado para fazer a coisa realmente acontecer e dar certo. É, interessante é que a Zygar já é uma empresa focada na parte de marketing, né? Uma empresa hoje que deseja se projetar no mercado cripto, ela consegue pela Zygar ter esse acesso, né? A Zygar propicia isso. E é justamente essa empresa que traz isso ao mercado. É a segunda maior empresa de recompensa do mundo, a Zygar, é isso? Eu não tenho esses dados atualizados, mas a gente, na América do Sul, a gente é maior. Isso é fato. Do mundo eu não vou poder ser assertivo agora. É, então, bom, mas é a maior empresa, pelo menos é a maior da América Latina, e tenho quase certeza que é a segunda maior do mundo que trabalha com esse tipo de projeção. Então ela lançou o seu próprio projeto. Isso que eu achei legal pra caramba, né? E também é interessante pra mim falar sobre isso, eu não estou recebendo dinheiro pra falar nada, é porque eu sou o holder da moeda. A gente falando mais a respeito do projeto, né? A gente pode, talvez, divulgar mais. Existe uma preocupação, né? É normal você investir no projeto se você quer que ele gere ali os seus dividendos, que ele cresça. A gente também se preocupa muito com isso, porque a gente também é investidor, né? Nós também compramos a moeda. Eu também tenho muita moeda lá que eu comprei no início. Mas pros holders a gente está lançando aí em breve o nosso NFT que vai ser alimentado com os dois tokens da Zygar. Então é um game que pra você comprar os itens do jogo você tem que comprar a nossa moeda pra poder ter jogabilidade e ganhar lá as batalhas. Então a gente acredita muito que isso aí vai fazer com que a moeda dê uma impulsionada e se mantenha em crescimento durante bastante tempo. Tá certo. Então, Rui, muito obrigado por despor um pouco do seu tempo que está aqui com a gente. Galera, muito obrigado por ter assistido. Espero que eu tenha sido útil. Links da Zygar na descrição e até mais!